Se eu fosse um padre Eu, nos meus sermões Não falaria em Deus, nem no pecado Muito menos no anjo rebelado E os encantos das suas seduções Não citaria santos e profetas Nada das suas celestiais promessas Ou das suas terríveis maldições Se eu fosse um padre, eu citaria os poetas Rezaria seus versos, os mais belos Desses que desde a infância me embalaram E quem me dera que alguns fossem meus Porque a poesia purifica a alma Há um belo poema, ainda que de Deus se aparte Um belo poema sempre leva a Deus E aí Obrigado.